Hello, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu vim com um vídeo um pouco diferente hoje. Eu vim fazer um tour pelas minhas filhas plantinhas. Vou mostrar pra vocês todas as plantinhas que eu tenho. E eu quero saber também, conforme eu for mostrando, vocês podem ir deixando aqui nos comentários se vocês têm uma dessas. Ai, como tá sendo aí ter uma dessa? Porque, confesso que já matei algumas. Eu vou falando pra vocês, algumas é mais difícil, tô percebendo, e algumas estão indo super bem. Mas aí eu mostro tudinho pra vocês, beleza? Vamos lá. Ó, só pra mostrar pra vocês. As minhas plantinhas ficam nesse cantinho aqui, nessa sala. E tem algumas lá no meu escritório também. Depois eu vou subir e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou começar por ordem aqui. Essa é a primeira. A espada de São Jorge. O nome dela é Sanseveria. Sanseveria é o nome mais científico dela, né? Eu tenho essa, essa e essa. E, na verdade, tem uma lá em cima também. Eu comprei três juntas. E aí elas começaram a dar filhotinhos, tá vendo? Ó, tem o filhotinho aqui. E aí, no comecinho, eu não sabia. E eu tava colocando muita água. Mas pra quem não sabe, espada de São Jorge é considerada uma suculenta. E ela não gosta de muita água. E aí elas começaram, ó, tá vendo? A apodrecer. Moffar e tal. E aí eu descobri como tratar melhor. Tanto que eu tive que tirar uma folha aqui, tá vendo? Mas já tá nascendo o filhotinho, ó. Porque elas estão gostando do novo jeito que eu tô cuidando delas. Então, essa é uma. Essa outra aqui, ó. Tá nascendo todo um miolo novo também. Ou seja, isso aqui foi a manchinha que deu na época. Mas ela parou. E tá super indo bem. Começou a nascer todo um miolinho ali. E a terceira deu um filhotão. Ela ficou desse tamanho, o filhote. E eu acabei colocando ela aqui. Isso aqui é um teste que eu estou fazendo. De plantar na caneca. Eu vi que suculentas e essas coisas, é... Cacto, gosta de vaso que tenha boa drenagem. Então, pra colocar num fechado. Isso aqui é uma caneca normal. Não tem furo lá embaixo. É... Tem que colocar pedra, areia e aí a terra. Eu fiz isso. Vamos ver se vai funcionar. Já faz mais de uma semana e ela tá bem aí. Segunda é a minha monsteira oblíqua. Que eu estou amando. E ela está amando a minha casa, graças a Deus. É uma das mais fáceis de cuidar até agora. E elas estão indo super bem. O pauzinho que eu tinha colocado na... Quando ela chegou, a pessoa que tava... De quem eu comprei, ele tava cuidando pra baixo. Jogando ela pra baixo. Como se fosse pendurada. Mas, na verdade, elas são trepadeiras, né? Então, eu coloquei um pauzinho nelas. O pauzinho tava até aqui, assim. E aí, ó... Eu tive que trocar. Porque ela tá super crescendo. Isso aqui cresceu desde que ela chegou aqui. Assim que começou a quarentena, eu comprei ela online. Logo depois, umas duas semanas. Então, faz uns... Mais de 60 dias. Faz uns 60 dias que ela tá comigo. E ela já cresceu tudo isso. E outra coisa. Quando eu tirei ela do vaso... Eu troquei o vaso. Sempre que vem, eu vejo que a terra que vem é muito... Basiquinha. Então, eu sempre troco. E aí, a hora que eu abri o vaso, tava muito cheio de raiz. Então, eu separei ela em três. Três. Essa é a principal. Aí, eu coloquei essa daqui aqui, que já está crescendo. E a outra tá no banheiro. E ela tá super feliz. Ó, tá com... Essa aqui é folha nova. Essa é nova que já saiu. Essa acabou de abrir. A lá de cima também tá assim. Essa daqui tá cheia de... Ó, tem essa aqui que é folha nova que abriu. Tinha uma outra abrindo... Ó, ali, ó. Tá abrindo também. Ou seja, ela tá super feliz. E olha o tamanho dela. Ela fica monstra. Ela vai até o teto. Próxima é essa daqui, que é... Pera aí. Rubber Plant. Ela é uma Rubber Plant. E essa é a variegata, tá? Ela é cor de rosa aqui no meio. Olha isso. Ela é linda. Eu comprei ela no Trader Joe's, gente. Um dos dias que eu fui no mercado, cheguei lá, tava lá. Falei, me arrependi de não ter pego duas, beleza? Mas tudo bem. Peguei uma. Pelo que eu li, ela não é uma planta muito... Ela é muito temperamental. Ela gosta de... Você precisa achar as condições ideais pra ela. E não tirar mais ela do lugar. Porque se você tira, ela fica estressada e começa a cair folha. Então esse foi o primeiro lugar que eu coloquei ela. E ela aceitou. Então não mexeremos nela. Ela começou a ficar meio assim. Mas eu joguei óleo de nin nela e parou completamente. Ela começou a crescer. Essa folha nasceu desde que... Ó, pode ver que ela tá com uma cor diferente. Ela é nova. Ela nasceu depois que chegou aqui. Essa daqui tá saindo novinha, acabando de abrir. Então tipo, quando elas começam a florir e crescer, é que elas estão felizes. Caiu duas folhas só aqui embaixo. Ela acabou caindo duas folhas. Então foi o estresse... O estresse dela foi esse e ela começou a crescer. Significa que ela aceitou. Não pode mais tirar ela daí. Beleza? Aí vamos aqui para a lareira. E essa eu já mostrei. Essa é uma falsa. Que eu comprei na Target. De mentira. Essa é de mentira. Esse é um cacto de verdade. Que ele tá todo cheio de terra. Porque eu percebi que a terra dele, que ele tava original, tava muito zoadinha. Então eu troquei ele de terra. Só que eu fiz a cagada. De deitar ele na terra. A hora que eu tava trocando as coisas, eu fui lá e coloquei na terra. E aí ele pegou toda a terra. E eu não sei como mexer. Porque eu fui tentar limpar a mão e enchi meu dedo de espinho. Foi uma beleza. Se alguém souber como limpar o cacto aqui, o que eu faço pra limpar ele? Me ajuda. Mas ele tá feliz. Ele tá aqui desde o Natal. E ele tá firme e forte aí. Eu rego ele muito pouco. Tá tudo molhado porque eu reguei ontem todo mundo. Mas eu deixo ele secar bem. Ficar esturricado. E ele gosta. Outra... Aqui, vamos primeiro nessa daqui. Essa aqui é uma orquídea que eu ganhei da Cris. No Natal. E cara, no Natal. E ela tá até agora florida desse jeito. Eu cuido dela do jeitinho que falam pra cuidar. A indicação é que ele tem um plazo transparente. Tá vendo? Porque a raiz dela precisa tomar sol de vez em quando. E pra regar ela é diferente. Você coloca ela num prato com bastante água. Deixa ela por meia hora. Ela pega quanto ela quiser. Aí você deixa... Tira. Deixa ela escorrer. E põe de novo. E ela tá amando esse jeito que eu tô cuidando dela. Eu tô impressionada. Eu não imaginei que durasse tanto tempo. E eu li que é normal cair tudo. E ela fica um tempo invernando. E depois volta a florir. Então... Mas até agora. Desde novembro. Ela tava com vários assim. Já abriu. Esse é o último. Cara, seis meses. Achei fantástico. E... Nossa querida que tá dando mais trabalho nessa casa. É a Comigo Ninguém Pode. É uma... Diffenbachia. Eu vou escrever aqui. Porque é muito difícil falar esse nome. Mas ela é comumente chamada de... Comigo Ninguém Pode. Ela é venenosa, tá? Não pode deixar perto de crianças e animais. Por isso que elas estão na altura aqui da lareira. Em cima da lareira. E se você passa a mão nela... Uma vez eu passei e fiquei cuidando dela. Passei a mão sem nada. E ela deixa a pele irritada, tá? Então... Ela é linda. Eu acho a folha dela linda. Pegar assim não tem problema, tá? Acha a folha dela linda. Depois tem que lavar a mão. Ela é muito temperamental. Olha como tá as pontinhas. Na verdade, ela começou a matar os brotinhos, tá vendo? Que tava nascendo. Esse aqui tá conseguindo ir. Tinha dois outros que ela simplesmente abortou. E aqui tem uma segunda. Eu comprei em dias diferentes, em lugares diferentes. E essa aqui começou a ficar feliz, essa folha nova. Isso tá me dando uma esperançazinha. Mas o que acontece com essas plantas é que... Elas não gostam de luz natural. É... Luz direta, na verdade. Eu acabei... Pra mim, toda planta gostava de sol. Sol, assim, direto. E eu descobri que não. Todas essas aqui não gostam de sol direto. E aí são... É um novo mundo pra mim de tipo... Ah, não é pra bater sol nelas. Essas daqui, em particular, gostam de claridade. Mas não sol direto. Sol direto queima folhas dela. É... Monstera que, pra mim, eu falei... Nossa, deve querer sol. Não, ela é, na verdade, de floresta tropical. Ou seja, ela vive lá embaixo. Embaixo daquelas árvores gigantescas. Ela não pega sol direto. Ela pega luminosidade e solo muito úmido. Mas não pega sol. Elas com sol direto, queima folha. E essa daqui é super temperamental. Porque, além disso, ela não gosta de ar gelado e de ar seco. O que é um pouquinho difícil aqui. A gente acabou de passar pelo inverno aqui. Que dá, tipo, de madrugada ficar 4 graus. Foi um inverno bem longo. E foi bastante frio. E aqui, em casa, tem muita corrente de ar gelado. Ou corrente de ar seco, por causa do aquecedor. O aquecedor deixa a casa super seca. A gente tem que dormir com nebulizador. É, como chama? Aquele que faz vaporzinho no ar. Eu sempre esqueço uma das coisas, gente. Enfim. Vocês entenderam? Aquele que você põe água e... Difusor, não é difusor. Sei lá. Vocês sabem o que eu tô falando, né? E aí, o que acontece? Ela não gosta de ar seco e nem de frio. E ela começa... As pontas dela começam tudo a ficar cagadas, tá vendo? E aí, começaram muitas folhas a ficarem cagadinhas. Lá de cima, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá, tipo... Eu acho que ela vai... Não vai resistir. Mas, enfim. A hora que ela come... Mas, assim, mesmo assim, ela não tava matando os brotos. E aí, a hora que ela abortou dois brotos... Eu tava conversando com a Mari, do Mari e as plantas. E ela falou, meu, quando começa a abortar brotos, geralmente tá faltando alguma coisa na terra. E aí, o que eu me lembrei é que elas eram as únicas duas que eu não tinha trocado a terra, desde que chegaram. E a hora que eu fui trocar a terra, a terra tava, assim, muito zoada. E aí, eu troquei e aquela já começou a reagir positivamente. Então, era a terra. E aí, essa daqui, eu tô vendo que ela pelo menos estabilizou. Então, acho que ela gostou da trocada de terra. Espero que eu salve elas. Eu vou subir agora ali, mas já me conta aqui nos comentários se vocês têm alguma dessas. E como tá sendo adaptação na casa de vocês. Agora, vamos lá pro escritório pra mostrar as outras. Passadinha rápida aqui no banheiro pra mostrar o outro brotinho. Olha como ela tá. Ela tá amando ficar no banheiro. Porque não tem luz direta. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande umidade, né? Banheiro. Tomar banho e tal, vapor. E ela tá crescendo super. Eu acho que toda essa parte aqui, ó, é nova. Desde que ela chegou aqui. Então, tá super aprovada aí. Enquanto ela couber no banheiro, ela tá aí. E as plantinhas do escritório. Eu juntei todas elas aqui no canto, porque eu não quero dar spoiler do escritório. Porque eu vou fazer um tour aqui. Mas, enfim, vamos lá. Essa é a que eu falei que está depressiva. Ela também é uma comigo e ninguém pode. Mas, ela é outra... Ela é uma variação daquela lá de baixo. E ela tá bem... Vamos dizer... Bem triste. Entendeu? Eu já tentei trocar ela de ambiente, mas... Não sei o que fazer com ela. Ela tá bem baqueada. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Acho que ela tá muito triste. E eu plantei uma da mesma esquema pra testar, pra ver. Porque eu já matei uma ou não? Não, não matei nenhuma ainda. Acho que não. Não sei. Mas essa daqui tá... Tá num sistema muito esquisito, entendeu? Enfim. Eu plantei essa daqui. Ela perdeu uma folha aqui embaixo. E eu também não sei se ela vai resistir. Oremos. E essas três são novas. São bem novinhas. Faz pouquíssimo tempo que eu tenho. Então, eu não sei ainda se é fácil ou não. Ninguém consiga me ajudar a descobrir que o que é isso daqui... Ela é bem diferente da que tá lá embaixo, a folha. Ela é mais grossa. Ela tem desenho diferente. Eu não sei se ela é uma comigo e ninguém pode. Ou outra variação. Mas acredito que por ela ser uma folhagem, o cuidado deve ser o mesmo, provavelmente. E ela já veio com essas folhas aqui abrindo novinhas. Eu troquei a terra porque eu vi que tava bem zoadinha. E não sei ainda o que será. Atualizarei vocês. As outras duas é essa daqui, que é uma Spider Plant. A espada de São Jorge é uma Snake Plant, que cobra. E essa é uma Spider Plant, que é aranha. Nunca tive uma. Ela tem uma folhagem, mano, ela é gigante. Ela é bem grandona, assim. Olha o tamanho da impressora, o tamanho dela. Parece, pelo que eu li, que ela não é muito difícil de cultivar. Veremos. Também troquei a terra e vamos aguardar. E essa daqui que eu estou apaixonada, que é uma Areca Palm. É uma palmeirinha. E ela tem essas folhagens super bonitinhas. Tá vendo? Olha, ela é linda. E aí, o que eu li é que ela chega até 2 metros. Que ela fica bem grande. Principalmente se você der bastante, não luz direta. Acho que ela aguenta a luz direta, na verdade. Acho que ela é a única que eu tenho que aguenta a luz direta. Mas ela tá na janela. Vamos ver como que vai ser. Eu já até coloquei ela num vaso maior. E vamos ver onde ela vai. Também tá dizendo que é uma planta de vez de matar. Então, vamos lá. E é isso. Essas são as minhas filhotas. Deixa eu ver se eu vi todo mundo. Ah, tem só. Peraí, faltou uma. É a terceira. Comprei três quando eu comprei lá na Ikea. A Espada de São Jorge. Essa daqui não tá com nenhum brotinho, nem nada. Eu trouxe ela aqui pra cima pra ver se ela gosta. Que ela tá bem pertinho de uma janela. Mas ela tá bem. Não tá dando filhote, mas tá bem. Então, vamos ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem tour do escritório. E tour da casa inteira. Beleza? O tour pelo quartinho do Benjamin já está lá no IGTV. No meu Instagram. Só ir lá. E deixa aqui comentários se vocês gostaram das plantinhas. Se vocês têm vontade de ter alguma delas. Ou se vocês têm. Deixa dicas pra mim, por favor. É isso, gente. Beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.